Fala pessoal, Chapola aqui! E esse é mais um episódio de Pokémon FireRed. No último episódio derrotamos a líder de Celadon. E não temos mais nada a fazer aqui. Mas antes vamos aqui a loja de departamentos de Celadon, que é grande pra carambola. Vamos ver. A recepção, mercado de treinadores, TV Game Shop, itens especiais, farmácia e a cobertura com a máquina de bebidas. E aí. Bom, aqui eu só vou ir mesmo nessa primeira hora aqui. Que é onde eu vou comprar... Não, não é aqui. Eu sou muito burro. É aqui. Isso. Onde eu vou comprar algumas coisinhas mais. Vamos comprar algumas... Umas super poções. Alguns revives. Revives. Dez. Pode ser. Antídotos. Doze. Vai ficar com vinte. Opa, não quero mais antídotos não. Cura paralisia. Doze também. Bom, reanimadores. Eu não vou usar muito não. Eu vou comprar só cinco. Porque eu acho que não vou precisar mais depois de algum tempo. E não cancela a sua anta. Volta lá. Isso. É... Maxipelente. Opa. Isso vai ser bem útil. Vamos pegar uns dez aí. Beleza. Vamos lá. E uma coisa curiosa que eu dei uma olhada aqui antes... Nessa loja de departamentos. Se eu não me engano... É... Aqui. Com esse cara. Ele vende uma Master Bola. Meu amigo. Ele vende uma Master Bola. Como isso é possível? Sério. Os caras do jogo hackearam esse negócio. Não tem como. Colocaram pra vender uma Master Bola, velho. Ai, ai. Mas tá bom. Bom, se você é... Subir até o topo aqui... Vai ter... Umas máquinas de bebidas. Aquelas que você tira refrigerante. E uma menininha que tá com sede. Se você der pra ela algumas bebidas... Ela te dá um TM que eu não vou pegar. Se eu não me engano é o... Light Screen. Que é aquela... Eu esqueci o nome em português. Que só diminui a defesa mágica. E a gente não vai usar. Bom. Terminamos tudo em Celadon. Vamos... Agora. Se vocês não se lembram... Nós pegamos o chá. Aqui. Esse chá parece delicioso. Posso ficar com esse chá? Obrigado. Glug, glug. Grupe. Ó, você pode ir para Safron. Deixarei que passe. Darei um pouco desse chá para os meus colegas. E aí, agora podemos ir para Safron. Que é uma cidade grandona pra caramba. E tem rockets. Hum. Como assim pertence a equipe rocket? O que você tá pensando? Minha vida criminosa faz sentido. Hã? Você fala inglês. Ok. Ok. Bom. Bom. Vamos embora, né? Nada. Ok, então. Estranho isso. Mas tá bom. Vamos agora para onde? Para a Lavander. Na Pokémon Tower. Se vocês não se lembram. A gente ia pra lá. Só que eu falei que não dava pra ir. Porque a gente não tinha alguma coisa. Eu acho que eu nem falei isso. Mas tudo bem. Bom, lembrando aquele Silphyscope. Que era o nome esquisito. Cadê ele? A extensão. Então, ela serve para a gente ver fantasmas. Uuuuh. E agora a gente vai poder entrar aqui na Pokémon Tower. Com essa musiquinha sinistra. Quem tá na frente? Vamos colocar o Sr. Barriga. Vamos subir. O cemitério. E aqui? Ih, lá. Olha quem tá aqui, meu. Olha quem tá aqui. Olá, chapa. O que faz aqui? Seus Pokémon morreram. Eles estão vivos. Mas posso fazê-los desmaiar. Com essa vozinha estranha de você, meu amigo. Ai, ai, ai. Bom, temos uma luta com o nosso rival Tripasseca. E ele usa um Pidioto. Pois é. Por isso que eu coloquei o Sr. Barriga. Eu lembrava dessa luta. Então vamos... Opa. Quase de novo. Quase fácil cagando. É. É. É, tá. Bom. Luta com o nosso rival. É... Como sempre, é a mesma porcaria de sempre. Então não tem muito o que falar dela. Ele vai usar os Pokémon e a gente vai e derrota todo mundo. É isso. Ivysaur. A gente já pode usar o nosso querido Jaminho. Então vamos lá, Jaminho. Porque o Jaminho já tá um pouquinho mais elevado de nível. Provavelmente o Ivysaur deve estar nos níveis 30 e... Não, 25. Uau, eu achei que você tava com mais nível, viu? Tem pra seca, meu... 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 Meu rival. Bom. Tá bom. Realmente ele vai ter os mesmos Pokémon da última batalha. Acho que nada é muito novo. Ah, danado. Não vai, não. Dessa vez eu comprei. Haha. Reanimadores. Dá uma adormecer nada. Dá uma adormecer nada. Cadê? Cadê, cadê? Defesa... Não. Reanimador, isso. Ih-ha. Folha navalha. Ouch. É, não tirou muito, não. Tá, brasas. Beleza. Só um pouquinho, vai. Não dorme agora, vai. Ah, beleza. Ok. Lá se vai o Ivysaur dele. Ou Ivysaur. No português literário. Literário? É. Ok. O que temos agora? Gaiarados. Ui. Godines, meu querido. Vai lá. Eu tinha um Gaiarados, sabia? Chamava Inútil. Ah, saudades da Inútil. Ah, e agora ela está no lugar melhor. Não, ela não morreu. Ela está no box. Bom, vamos usar o nosso querido novo ataque? Então. Cadê? Hiperdreno? Vamos ver o quanto isso é bom. Malhar. Hã. Uou. Sério mesmo? Só isso? Ok, então vamos deixar ele dormindo. Ai, ai, ai. Achei que seria mais efetivo, já que ele é um tipo água. Ele é um tipo água voador, né? Então, é. Sei lá se o tipo voador dá algum problema. Eu acho que ataques elétricos são mais efetivos contra Gaiarados. Bom, e isso eu tenho o seu Maduja que tem um ataque elétrico. Uxi, isso vai demorar muito. Eu acho que eu vou trocar pro seu Maduja, já que ele tem ataques elétricos. Isso vai um pouco mais rápido. Então vai lá, seu Maduja. Continue dormindo, isso. Boa. Relâmpago. Relampeando, não relâmpago, né? É, eu acho que o elétrico é bem mais efetivo do que o planta. Então, é. Porque ele é água e voador, né? Os dois são efetivos contra... Então, é. Bom, o seu Maduja foi para o 29 EA. O Diniz foi para o 27 EA. Também. E você que vai usar Cadabra. Cadabra. Ah, Chapulinho. Se eu não me engano, o Mordida, ele é efetivo. O Mordida, ele é tipo Dark, né? O ataque tipo Mordida. Eu acho que ele é efetivo. Vamos ver. Mordida. Ai, confusão. É, o Cadabra eu acho que é o... Mais perigoso que ele tem. Por enquanto. Ou não. É, foi super efetiva. Legal. Então, o Mordida, a gente tem alguém contra um Cadabra. Ótimo. E foi o último seu, meu amigo. Subiu para o 28. Não, temos mais um. O Grow Light. Bom, continua aí, vai. Você também tem um Grow Light? Eu também tenho um Grow Light. Sabia? Tá. Pulsar água. E você vai para... Vala. Pronto. Ai, ai. Que coisa, não? Eu estou mostrando para secar. O que eu perdi de novo? Ah, eu tinha que fazer a voz dele, verdade. Então, encarna. Como vai, sua Poké-Genda? Eu capturei o Cubone. Em breve, ele será um poderosíssimo Marowak. Bom, melhor não perder tempo com você. Até mais, perdedor. Cara, você que perdeu. Ai, ai, viu? Ele que perdeu e fica falando que a gente é perdedor, vai tomar no meio do seu nariz. Quero super poção, isso. Vamos usar aqui no Godinus. Que ele perdeu um pouco de vida. E vamos ver aqui. Jaiminho, você vai para frente. Nossa, seu barriga está no nível 30, caramba. Ok, então... Bom, como de costume... Olá. E nós conseguimos enxergar os fantasmas com o Silphicope, isso seria impossível. É, eu tenho isso. Silphicope, não Cope. Bom, temos um lugar tenebroso aqui, se vocês podem ver. E sim, aqui temos pokémons do tipo fantasma. E todas as treinadoras são do tipo fantasma. E eu encontrei uma corda de fuga. E aí? E eu vou enfrentar esse pessoal todo aí. Boas palavras. Ai, ai, boas palavras. Nossa, você... Nossa. Ok. Você tem um Ghastly. A gente não viu muitos Ghastly ainda, né? Então esse é um Ghastly do tipo fantasma, se você não conhece pokémon. Ele é um pokémon do tipo fantasma. Pokémons do tipo fantasma, eles são... Interessantes. Podem usar ataques tipos psíquicos. E eles não são efetivos contra ataques do tipo normal. Ou seja, qualquer ataque tipo normal não afeta ele. E aí? Isso não é legal? Mas o Mordida afeta pra caramba porque o Mordida é tipo Dark. E Dark é efetivo contra fantasmas também. E aí? E é isso aí. Sem mais o que falar. Olá? Vai embora, Espírito Maligno. Ok. Você é estranho. Vamos lá, Patrícia. Chandler. O que é Chandler? Chandler, Patrícia. Chandler. Eu não sei o que é Chandler. Chandler. Eu tô tentando lembrar o que é Chandler, mas eu não sei. Não me vem nada à cabeça agora. Mas é. Chandler. Bom, dane-se. Eu não quero saber. Bom, como vocês viram, de costume aqui vai ter muitos Ghastless. que, 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 que. Ai, ai, ai. Esse pessoalzinho daqui é... É triste. Ai, ai, ai. Ghastless24. Ai, 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 viu? Esse pessoal tá tudo endemoniado aqui, pelo amor. Ficou falando essas coisas? Eu, hein. Ai, ai. Bom, pelo jeito o Jaime vai ganhar níveis aqui pra caramba, né? A gente não encontrou nenhum... Nenhum Pokémon aleatório ainda. Selvagem barra aleatório. A escada tá ali. Então vamos continuar subindo. Vamos lá. Oi. Fui amaldiçoada. Quá! Ok. Vamos dizer que esse lugar vai ser divertido. Olha, você tem dois Pokémons. Você é algo diferente aqui. Sabia? Bom, nem tanto, porque você tem um Ghastless, mas... Sei lá. Ai, ai, vamos lá. Vamos acelerar esse aqui. Um pouquinho só. Desculpa se fica meio travadinho, mas é que a aceleração do meu emulador é um problema. E aí, 27? E outro Ghastless? É, você é igual às outras, só que duas vezes pior. Porque você tem dois Ghastless. O Ghastless está evoluindo 22, né? Ou 24? Ou 18? Não sei. Agora. Só sei que ele evolui cedo, Ghastless. Ghastless evolui cedo. Vamos ver aqui, Pokébola. Encontramos um Elixir. Oi. Uhul, não vai me vencer. Vou sim. Vou sim, filha. Vou sim. Você tem um... Um Ghast. É, eu com certeza vou te vencer. Com certeza. Não há nada que me impeça. Paciência, meu amigo. Paciência. 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 Ai, ai, viu? What? Ok. Temos uma Pokébola aqui embaixo. Vamos pegar ela. Ah, aleatórios. Até que enfim. Aqui não tem muito uma grande faixa de aleatoriedade. Sei lá o que eu estou falando aqui. Mas é. Vamos lá. Hum, se eu conseguir eu capturo isso aqui. Não, não capturo. Então, dane-se. Eu ia capturar só por números. Porque eu preciso pegar pokémonos também. Eu não tenho que somar três. Tá, uma super bola. E aqui pra cima. Um reanimador. Ok. E aqui pra cima tem mais alguma coisa? Outro Ghast. Yeeey. E você está no 18. Você é um pouquinho melhorzinho, sabia? Vamos lá. Vamos ver se eu capturo você. Graças. Porque se eu der mordida, eu mato você. É, você vai dar. Maldição. Tá, ele se matou. Ok. Então eu não vou capturar você. Ai, 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 ele se matou. Que droga. O Maldição é assim. Ele tira um tanto de HP dele. E o seu HP, ele diminui um pouco. Ele vai diminuindo com o tempo. Tipo Poison, sabe? Você fica meio que envenenado por causa da Maldição. Aqui por cima não tem nada. Só dei a volta. Ótimo isso. Bom, perda de tempo. E outro Ghast. 13. Ah, tá bom que eu não vou te matar. Com certeza eu vou te matar, meu filho. Não vou nem lutar com você. Deixa eu se viver. Quando você for um 18. Quando você tiver 18 de nível. A gente conversa. Tá, temos mais uma treinadora aqui. Um fantasma. Ah! Sério, esse pessoal aqui é muito aleatório, velho. Que isso. Esse pessoal desse lugar é aleatório pra caramba. Só fala besteira. Olha, é um Ghast no nível 24. Isso é um Ghast... Isso é um Ghast irrespeitável, eu acho. Eu acho. Tá. Nem tanto pra minha mordida. Agora eu fico pensando como é... Oh, caramba. Apertei o botão do Windows. É, eu fico pensando como é que ele morde um fantasma. Tipo, é um fantasma. Como é que você morde um fantasma? Tipo, é um fantasma. Ai, ai. Eu imaginei ela falando assim. Ela é uma mulher, né? Chegando e falando. Ou do tipo... Ou do tipo... Ou do tipo... Porque as vozes duplicadas, sabe? Tipo, duas vozes saem ao mesmo tempo. Sabe a voz dela e aí uma voz do capeta junto, sabe? Ou do tipo... Ai, ai. Eu sou muito bubão. Ai, ai. Tá. Derrotamos a Ruth. A Ruth que fala... Fala com a voz do Demor. Me entregue sua alma. Ui. Isso não é bom. Isso não faz bem pra saúde. Sabia? Entregar almas não faz bem pra saúde. Um Hunter? Você é novidade. Gostei de você. Esse é um Hunter. Evolução do Ghastly. Pra quem não sabe. Realmente todo mundo sabe. Mas eu falo mesmo assim. Então é. E ele é fraco contra a mordida do mesmo jeito. Ou não. Uau. Esse aqui é um pouquinho mais forte. Isso aqui deu flinched. Então vamos queimar ele. Ok. Mas pelo menos é uma novidade. Gostei desse aqui. Quem é você? É você. Eu quero o seu nome. Beleza. Já em mim tá no 28. Você é quem? Tammy. Tammy. Gostei de você. Porque você tem um Hunter. Você é diferente dos outros. Ou melhor. Um Hunter. Somente a alma pura passaram por aqui. Uou. Entrou na zona purificada. Se os pokémons foram curados. É. Temos um Cura aqui. E um Tag Limpo. Que diabos é isso? Tag Limpo. Esse é um item meu ou não? Faz com que pokémons selvagens não apareçam sempre. Ah. Dá uma diminuída na taxa de pokémons selvagens. Bom. Vamos dar uma limpa nessa sala? ZUMBIES. É. Vamos dar uma limpa nessa sala? E depois a gente termina ela. Provavelmente tem só essas... Essas duas... Moças... Moças... Aqui. Então é. Te dá uma limpa aqui. E é isso aí que vai, pessoal. E é isso aí. Ai, ai, ai. Ok. Você já foi. Beleza. Ganhamos 419. Vai com a setada. Temos só você, não é? É. Você já me viu antes de eu falar com você. Lúcia. Ufa. Ai, ai. Eu sou muito mutador dessas mulheres loucas aqui, hein? Louco. Você tem o que? Um guest? Cara, a menina do Hunter ganhou de todo mundo de vocês aí, ó. Apesar... Ela adorou mais que vocês. É uma mordida, hein? Num fantasma. Boa lógica. Você morde um fantasma e ele morre. Não, ele não morre. Porque ele é um fantasma. Mas o fantasma já tá morto. Então não tem como ele morre duas vezes. Ao menos que ele seja um zumbi. Porque um zumbi tecnicamente é um morto. Se você mata um zumbi, você mata um morto. Hã? Tá, travou minha cabeça agora por um minuto. Eu achei um ouro. Tá, é isso aí, pessoal. Então eu vou ficando por aqui nesse... Nesse negócio aqui estranho de purificação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha e do seu favorito aí. Se é a primeira vez que você vê um vídeo do canal, não se esqueça de inscrever no bot... Clicar no botão inscreva-se. Acima do vídeo para se inscrever. E no próximo... Próximo. No próximo episódio, continuamos pela Pokémon Tower. Obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu! Tchau! 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 Tchau!